E começando já para a gente combater esse papo, qual é a sua visão sobre esse movimento aí do dane-se o pace em redes sociais e tudo que está envolvido de se expor resultados, seus tempos, seja em treinos ou em provas? Cara, é uma parada tanto quanto complexa, sabe Tiago? Porque o mundo é grande, né? Tem muita coisa e dane-se o pace, depende muito de quem você é e onde você quer chegar. Acho que de cada vídeo que o Andrei grava ele fala isso três vezes. Cara, porque é uma questão de individualidade, cada um é de um jeito, cada um responde a uma certa forma, cada um tem sua motivação, o seu querer, o seu propósito para realizar as coisas, para fazer. Eu acho que é interessante você encontrar o seu próprio propósito, você encontrar o seu próprio querer, né? Muito mais do que está querendo satisfazer os outros. Eu acho que o ponto do dane-se o pace vem nessa, nessa contraponto, né? De você ter que mostrar para os outros a sua velocidade, né? De você ter que mostrar, olha, eu sou um atleta sub-4, eu sou um atleta sub-4, 3, 4,30, sei lá, o pace lá que o cara quer mostrar e tal, que as pessoas ficam muito nessa significância, né? Do que que representa. Eu sou um atleta que corre uma maratona abaixo de três horas, então eu faço 4,14, 4,15 no meu pace na maratona e como se isso revelasse quem você é, né? Só por conta do seu pace e só por conta do seu pace que você é um cara rápido, você é um cara legal, você é um cara que se dedica, que você é um cara esforçado. E só abrindo parênteses aqui, a gente está falando disso para o atleta amador, né? Porque o tempo é importante para o profissional, mas vamos deixar o escopo fechado aqui no atleta amador, né? Que não vive disso. Fala o tempo é importante para o profissional, o tempo é importante para todo mundo, que se você quer saber de uma coisa que você não compra, é tempo. Você não compra, você não guarda, você não armazena, você não ganha, você simplesmente tem e ele vai acontecendo, você não para o tempo. Então a melhor coisa que você tem para fazer é gastar bem o seu tempo. Agora se você gasta o seu tempo pensando no que os outros estão pensando sobre o seu tempo... Já desperdijo o tempo. Exatamente, você está perdendo o tempo. Então não dane-se o pace, preocupa com o pace da sua vida, em que ritmo que está indo, se você está conseguindo acompanhar, curtir, fazer e tudo mais. Porque essa representação, já pulando logo aí para a segunda pergunta do do pace que você tinha falado e até agora essa questão do profissional, do cara... Cara, o pace é um número que vai te dar uma real situação de como você está naquele momento, a velocidade que você está aplicando, qual o esforço que você está fazendo. Isso só pode ser significativo a partir do momento que você sabe fazer os diferentes zonas de esforço para um determinado pace, né? Então você conseguir quantificar o seu esforço pelo pace, a velocidade que você está correndo, isso é muito importante para você conseguir organizar o seu treinamento e ver em que nível de esforço você quer correr. Para você ter uma melhoria no seu desempenho, na sua corrida, se você quiser melhorar na corrida, porque se realmente você simplesmente quiser se parecer com a corrida, dane-se o peso, cara, porque dane-se tudo, dane-se o presidente, dane-se o escambau, a esposa e vamos que vamos que está tudo certo. Tchau, tchau.